Agora a gente fala sobre economia regional. É que um levantamento da Secretaria Municipal de Finanças de Presidente Prudente mostra que 13 em cada 10 empreendimentos abertos esse ano na cidade já fecharam as portas. O negócio vai indo muito bem, garante a Juliana, mas a troco de muito trabalho. Tem que trabalhar muito. Eu tô indo hoje viajar, hoje seis horas já tô indo pra São Paulo. Chego de madrugada lá, três horas da manhã, ando até duas horas da tarde, sem dormir, sem descansar. Ela abriu a loja de roupas há cinco meses. É formada em administração de empresas, o que facilitou a escolha. Mas pra chegar onde está hoje, teve que ralar bastante. Eu tenho já um planejamento de quanto que eu vou buscar roupa por mês, quanto que eu vou vender. Se eu vendo menos, eu trago menos, dou uma segurada, entendeu? Eu vou investindo aqui, de pouquinho em pouquinho, dentro do meu orçamento. A Juliana faz parte de uma fatia de empreendedores que estão conseguindo manter o próprio negócio. Diferentemente de uma boa parcela, segundo o apontamento da Secretaria Municipal de Finanças em Prudente, que registrou mais de 340 fechamentos de empresas. O número representa 30% dos empreendimentos abertos esse ano. As categorias que mais encerraram atividades foram a de serviços e o comércio. As estatísticas revelam duas situações que contribuem para a mortalidade das empresas. Uma diz respeito ao período de crise econômica. E outra está relacionada com a falta de conhecimento do próprio negócio. E é justamente essa segunda que mais contribui para definir se o empreendimento vai ter futuro ou não. explica o gerente regional do SEBRAE no que ele define como fatores externos e internos. Não resta dúvida, além dos fatores externos que contribuem para a descontinuidade dos negócios, existem os fatores internos. O primeiro deles, e muito importante, que é o perfil empreendedor pouco desenvolvido. O empresário, principalmente o iniciante, não se preparou de forma adequada para se tornar um empresário. Sócios, o Adriner e o Lucas, sonhavam em abrir uma empresa no ramo da alimentação saudável. Certo deu, mas em pouco tempo já foi preciso mexer no cardápio e inserir mais produtos para sobreviver ao mercado. Esse produto não saiu tanto. A gente vai retirar um produto ou outro do cardápio. Porque não saiu, não tem saída. Não tem por que eu manter no estoque um produto que não tem saída. Então eu tiro ele e coloco um produto novo. Isso que o mercado tem que fazer hoje, se adaptar. Não tem como. A gente tem que ser um camaleão no mercado hoje. Reinventar não é fácil. Todo dia é um desafio diferente. Por isso, empreender exige planejamento. A gente fazendo algumas adaptações, inovando principalmente, a gente vai atrair cliente, vai fidelizar cliente, que é a nossa intenção. Não é o caso dos sócios, mas muitos que tentaram e fecharam as portas, optaram pelo próprio negócio como uma saída para o desemprego. E na maioria das vezes, isso ocorre por não conhecer o mercado, não entender de gestão e pela falta de planejamento. A dica, segundo o especialista, é investir tempo no aprendizado. A primeira fase desse processo é aprimorar suas competências empreendedoras, identificar uma boa oportunidade de negócio, elaborar um bom plano, modelando esse novo negócio, identificar as fontes de recursos necessárias para a sua atividade e, por último, identificar um modelo de gestão adequada para aquela empresa que está surgindo, que está nascendo.